Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou apresentar para vocês um romance que eu acabei de ler, acabei de ler hoje de manhã. É O Silêncio, de Shusaku Endo, um autor japonês. Esse livro é de 1966, foi publicado aqui no Brasil nessa edição em 2011. Infelizmente está esgotada, é uma edição da editora Planeta, do selo Planeta Literário, já apresentei outras obras aqui dessa coleção no canal. Tem mais outras duas edições, mais outras duas edições de editoras diferentes desse livro, que infelizmente estão esgotadas também. Não são caras demais, mas também não são baratas. Tem um preço intermediário. Inclusive até porque ser livro usado, acho que poderia ser mais barato, mas enfim, tá assim, um preço não inacessível, mas também não é barato. Eu vi que existem outras edições no Brasil. É um romance histórico, grande parte dele se dá através de cartas do jesuíta que vai para o Japão. É um romance histórico que mostra a presença do cristianismo e dos jesuítas no Japão. Houve um momento em que o Japão recebeu esses jesuítas de braços abertos. Foram feitas várias conversões, vários japoneses se tornaram cristãos. Mas há uma revirabalta política onde o cristianismo vai ser banido e proibido e os jesuítas, ao insistirem nessa missão de pregar, eles serão também perseguidos, executados, de forma bem brutal e cruel. Enfim, e o livro, a obra, ela trata de um jesuíta que vai junto com um colega pro Japão tentar restabelecer contato com comunidades cristãs que ficaram isoladas a partir dessa proibição e dessa reviravalta na política japonesa. De lá ele começa a fazer relatórios e cartas do que está acontecendo. Infelizmente, essa obra que não é traduzida direto do japonês, ela é traduzida do, me parece que do inglês, é uma pena por alguns detalhes, inclusive porque muitos desses relatórios que inspiraram esse livro e que existem até hoje, alguns desses relatórios, eles foram feitos em português, porque há uma presença portuguesa grande no Japão por parte desses jesuítas, muitos são portugueses, não são apenas portugueses, tem italianos, espanhóis e portugueses, muitos portugueses. Inclusive aqui, o Sebastião Rodrigues, que é o nosso personagem principal, ele é um português e os cristãos, eles aprenderam português, os cristãos aprenderam assim, rudimentos de português para se comunicar com os missionários com essa missão. É impressionante, eu tenho um fascínio muito grande pelos jesuítas, pela dedicação deles aos estudos, pela ideia de disciplina, de sacrifício, pela coragem, pelo esforço, pela vontade. Então, assim, é uma mistura de conhecimento, de estudo, de disciplina, de esforço, de trabalho. É uma obra, assim, fascinante e gigantesca. O Japão é apenas mais um detalhe dessa obra. Eles se espalharam pelo planeta inteiro, enfrentaram várias adversidades, enfrentaram vários perigos, vários problemas e estavam muito conscientes desses perigos que eles enfrentariam ao embarcar em alguns empreendimentos, nem todos. Há, sim, uma discussão sobre o trabalho deles. Existem, hoje, discussões que são um pouco anacrônicas, inclusive, fora de contexto, mas eles acreditavam na fé e se espalhavam pelo planeta tentando levar essa fé. Nesse romance, a gente vê também reflexos do conflito religioso envolvendo os cristãos na Europa, dos países de credo cristão diferente se enfrentando, se hostilizando. Isso vai ser transferido para outras realidades, aqui, no caso, o Japão. A gente tem uma descrição aqui, a partir dos relatórios desse jesuíta, da condição de vida dos camponeses, que são, aqui, nesse momento da obra, as pessoas com os quais esses jesuítas se relacionam. Uma vida muito pobre, muito difícil, muito sofrimento, muita dificuldade material, porque, para sustentar o luxo dos senhores feudais japoneses, esses camponeses tinham que trabalhar muito e não sobrava praticamente nada para eles. Quando a gente olha para o passado, e há um conflito entre modernidade e tradição, conflito que a gente vive com ele até hoje, a gente tende a idealizar muito esse passado tradicional, da beleza dos samurais, e aqui estou falando no caso específico do Japão, mas a quantidade de pessoas que sofriam e trabalhavam para sustentar a beleza dessa tradição e dessas práticas, desses guerreiros, era muito grande, um sofrimento muito grande para sustentar isso, uma pobreza muito grande. Inclusive, esse jesuíta, ele até diz que a pobreza que ele vê dos camponeses é maior do que ele conhecia na terra dele. Até onde isso é verdade, não sei dizer, porque os camponeses europeus também eram muito pobres, embora já estivessem passando por uma transformação no século XVII, mas ainda muito pobres também, ele se assusta e se fica impressionado com a pobreza dos camponeses. Então, a gente tem essa descrição. Enfim, esse missionário vai para o Japão porque ele quer reatar o contato com os cristãos japoneses, que foram proibidos, inclusive, se vocês pesquisarem aí, hoje tem forma de pesquisar, houve uma revolta no Japão, essa revolta esteve associada ao cristianismo indireta ou diretamente, e essa associação prejudicou ainda mais os cristãos no Japão, fez com que essa perseguição fosse maior a partir dessas questões políticas. Enfim, esse missionário vai tentar reatar um contato com os japoneses cristãos, que na verdade agora são praticamente todos pessoas muito humildes, pessoas muito simples. E ele vai, chega de barco até lá, entra em contato com um japonês na China, antes de fazer essa transferência para o Japão de forma clandestina, é ilegal porque eles estavam proibidos no Japão. E aí, a gente começa a perceber um conflito religioso interno desse padre, porque ele fica sabendo de um superior dele, uma pessoa que foi mestre dele, nos estudos profundos que esses jesuítas faziam, ele fica sabendo que esse mestre abandonou a fé, um missionário chamado Cristóvão Ferreira. E ele fica meio incrédulo, ele fica meio assim, ele fica muito abalado por isso. Ele não entende por que aconteceu esse abandono da fé por parte do mestre, que ele tinha uma consideração muito especial. E aí a gente tem um retrato também aqui de uma situação em que as autoridades japonesas brutalizaram muito os cristãos, os missionários, com torturas, assim, extremamente dolorosas e cruéis. Só que eles perceberam que essas torturas, esse martírio, não estava surtindo efeito de fazer com que os japoneses abandonassem a fé apenas pelo martírio, martírio brutal mesmo. Diferentes formas de tortura e de execução, das mais cruéis que vocês possam imaginar, tá? Lentas, dolorosas, para fazer esses japoneses e esses cristãos, inclusive os missionários, abandonarem a fé, levando isso às últimas consequências. Nessa criatividade da tortura, eles vão desenvolver uma forma de execução, tem algumas aqui, que vocês lendo o livro vão poder ver que são bastante dolorosas, mas eles desenvolvem uma execução chamada o poço, onde o sujeito fica de forma vertical, de pendurado de cabeça para baixo, todo imobilizado. Segundo a descrição aqui, segundo a descrição da obra, se a pessoa ficasse assim, ela não resistiria muito tempo à pressão do sangue descendo para a parte de baixo do corpo, virado de cabeça para baixo, ele morreria em pouco tempo. Mas eles faziam pequenos cortes na nuca, por trás da orelha dessas vítimas, para que o sangue pudesse ir pingando ali, diminuindo a pressão, aumentando o prazo da tortura, do sofrimento e da dor nesses poços, que de preferência eram poços fétidos, cheios de excrementos, para que a pessoa pudesse experimentar uma agonia aumentada por um horror total de divisão, de cheiro, de posição, de dor, de sofrimento o mais brutal possível. Bem, esse Sebastião Rodrigues vai para uma aldeia, entra em contato com cristãos e começa a restabelecer ali batizados, comunhão, enfim, vai tentando na clandestinidade. Ele é auxiliado por um sujeito que aqui ele é um traidor, um delator, porque o autor vai trazer à discussão o papel de Judas. ele vai desse romance histórico que descreve uma realidade muito diferente, principalmente para mim, que eu conheço pouco a respeito, e ele vai fazer uma discussão sobre a fé cristã, porque esse autor, esse japonês, o autor da obra, ele viveu muitos conflitos internos com a fé dele, porque ele foi para o ocidente, ele foi para a França, sofreu uma discriminação muito profunda na França, ficou doente, então assim, ele sofreu bastante esse autor, e aí ele vai levar para essa discussão, para conflitos internos da fé. E aí ele vai se fazer a pergunta, através do personagem, qual que era o papel de Judas? Será que Judas foi, houve uma determinação para que Judas fizesse esse papel? Por que não há assim, por que não há possibilidade dele se salvar? Por que ele acaba terminando condenado? Enfim, ele faz uma reflexão sobre o papel de Judas, se havia uma predeterminação de Judas fazer aquilo, a importância de Judas para o ato final de Cristo na Terra, e é uma importância fundamental para que aconteça a traição, uma delação, e ele é visto como assim, o pior dos piores. Então ele faz esse questionamento aqui, existem reflexões intimistas profundas da fé cristã aqui nessa obra, é muito interessante de ler, eu achei muito bem escrito e achei muito, apreciei muito essa leitura, gostei muito dessa obra. Engraçado que eu tenho esse livro há muito tempo e não tinha ainda dedicado um momento para essa leitura. Bem, daí a gente vai para outra parte. Os japoneses, eles mudam a abordagem, eles mudam a abordagem, eles deixam de, em alguns casos, eles deixam de martirizar propriamente o missionário e eles vão colocar uma escolha frente a esse missionário muito, muito difícil, muito complexa, muito angustiante. Vai ser o seguinte, eles querem, eles exigem, e aí é uma abordagem diferente dessas autoridades japonesas, eles exigem que as pessoas abandonem a fé, eles exigem uma apostasia dos praticantes do cristianismo, eles querem que eles façam isso, principalmente os padres, para mostrar para os seguidores, olha, eles abandonaram a fé, para que vocês vão continuar seguindo? Eles, embora eles cometam a execução, o martírio desses cristãos, eles preferem que eles abandonem a fé, principalmente através do mato, porque eles falam que é simplesmente formal. Bastaria que eles pisassem numa imagem, uma imagem da Virgem Maria ou imagem de Jesus Cristo, para que eles fizessem o abandono da fé e seriam poupados. Esse padre, Sebastião Rodrigues, ele acaba sendo preso, ele vive uma agonia muito grande, antes de ser preso, ele vive uma agonia muito grande, muitas dificuldades, muito medo, muita fome, sede, e ele começa a comparar a vida dele com a própria vida de Cristo, a perseguição, o isolamento, a solidão, o pavor que ele sente do que vem a acontecer, a rejeição que ele experimenta, então ele começa a se questionar, a questionar a própria fé, e vem daí o título do livro, algo que ele começa a indagar a respeito do silêncio de Deus. Por que existe um silêncio de Deus? E aí ele é preso com outros cristãos da... das vilas, da vila que ele estava, ele é preso junto com esses outros cristãos, alguns são martirizados na frente dele, e ele começa a questionar esse silêncio de Deus, por que Deus não se manifesta? Então, assim, o título silêncio vem daí, silêncio de Deus, por que Deus não se manifesta? Ele sofre muito com isso, há um sofrimento muito grande dele com relação a isso, ele se questiona profundamente, ele se questiona profundamente sobre a existência de Deus, nessa solidão que ele experimenta, nessa rejeição que ele experimenta, nessa humilhação, porque, assim, vai haver aqui vários processos de exposição dele, disposição ao escárnio, ao riso, ao deboche, sabe? Então, assim, ele é extremamente humilhado, ridicularizado sobre a fé, e pessoas são executadas na frente dele. E aí, voltando à questão da mudança de abordagem das autoridades japonesas, elas começam a colocar frente aos missionários o fato do seguinte, se eles não abandonarem a fé, eles não serão executados, mas os camponeses pobres e simples é que são executados na frente deles. Então, são vários casos que acontecem aqui, por afogamento, por espada, onde os camponeses são executados, e bastaria que um missionário abandonasse a fé para que eles não fossem executados. E aí ele se coloca num conflito agora muito mais angustiante. A obra vai caminhando, a obra vai caminhando. Ele assiste uma cena onde um colega missionário dele, um colega jesuíta, está junto com mais três cristãos que já abandonaram a fé cristã, mas eles são executados, estão prontos a serem executados, acabam por serem executados. E as autoridades, e o missionário questiona se eles não, se eles abandonassem, eles não seriam poupados. E as autoridades respondem que eles já abandonaram a fé cristã, mas eles querem que os missionários façam isso. Como o missionário não faz, eles acabam executando esse japonês. Então, surge aqui um grande dilema, uma grande dor, uma dor espiritual muito profunda, e ele começa a se questionar o que Cristo faria num momento desse. E aí, vai para o finalmente, onde a gente tem um momento em que ele é colocado numa prisão, e aqui, assim, ele começa a ser confrontado com outra realidade. Porque mesmo o martírio de Cristo, mesmo o sofrimento de Cristo, ele vai dizer, ele assistia isso de forma muito idealizada, muito idealizada, lendo na Bíblia, nas imagens, as imagens sacras que ele via, no próprio pensamento dele. Agora não, ele agora é confrontado com uma realidade onde o hálito das pessoas é fedido, onde ele é confrontado frente a excrementos, a um cheiro ruim, não há mais idealização nenhuma. Tudo muito concreto, é tudo muito feio, é tudo muito sujo, é tudo muito, de certa maneira, abominável o que ele está experimentando. Não há nada de idealização nesse momento. Então, ele sente muito isso. E aí, ele é colocado numa prisão à noite, que ele vai comparar com o sofrimento de Cristo às vésperas de ser crucificado, com o jeito Samani de Cristo. Ele se coloca muito nessa comparação. E ele está até satisfeito por ser martirizado. Ele chega a um ponto de se sentir satisfeito. E ele ouve um ronco à noite nessa prisão, nesses momentos finais dele. Ele ouve um ronco, que ele acha que é um carcereiro bêbado. E ele ri, ele gargalha desse carcereiro bêbado, que está roncando. Até que ele se dá conta, até que ele se dá conta, ele é apresentado a uma realidade desse som, que não era um carcereiro bêbado dormindo. Era algo muito mais pavoroso. E aí, nesse momento, ele já encontrou com esse padre superior dele, esse Cristóvão Ferreira, que tinha abandonado a fé religiosa, porque ele tem um sentimento muito ambíguo. e esse padre vem até ele, esse ex-padre vem até ele e diz para ele abandonar a fé, porque ele precisa abandonar a fé. E ele vai mostrar que o ronco, aquilo que ele achava que era um ronco, na verdade, é a agonia dos cristãos, dos camponeses cristãos, sofrendo no poço. São vários prisioneiros, me parece que são cinco prisioneiros, colocados nessa tortura extremamente cruel e dolorosa do poço. Então, o que ele confunde com o ronco de um bêbado à noite e ele ri, na verdade, é a agonia desses prisioneiros sofrendo, que já abandonaram a fé cristã, inclusive isso é passado para eles, já abandonaram, mas caso ele não abandone, eles irão passar pelo martírio até a morte. E aí, ele se coloca uma dúvida muito importante, muito sofrida, que é o seguinte, será que essa fé dele, o fato dele não abandonar nesse momento, dele querer levar até o final essa questão, dele não fazer a apostasia, será que isso não seria orgulho, não seria vaidade? Manter a fé, manter a fé, não pisar na imagem de Cristo, querer ser um mártir, não seria vaidade e orgulho? Eles colocam essa questão e assim, a gente consegue sentir, através da leitura, esse conflito pelo qual ele está passando. E aí assim, eu não vou falar o final para vocês, mas ele se coloca, esse conflito, e é muito interessante, porque aqui a gente percebe uma fé verdadeira, uma fé de verdade, um conflito religioso, que está além da formalidade, está além da aparência, está assim, na sua confrontação, essencial da fé. Aqui a fé, ela está confrontada com uma essência do que é acreditar, do que é a sinceridade religiosa, espiritual, não resta mais nada de aparência, de vaidade, de orgulho, é a fé exposta de maneira bem explícita. E aí ele se coloca essa dúvida e diz, será que não pisar na imagem de Cristo aqui, eu estou tendo fé de verdade, será que não é só orgulho, não é só vaidade? Então assim, eu achei bastante interessante, bastante, bastante bem escrito, gostei muito da obra, tá? Uma obra que me deu bastante prazer, é uma obra que me deu bastante prazer, eu acho que vale a pena vocês lerem, se vocês tiverem oportunidade, vale a pena conhecer. E assim, quanto mais a gente lê, é algo que eu vejo, a gente vai aprendendo um pouquinho, conhecendo um pouco, experimentando leituras diferentes, leituras novas. esse escritor tem outras obras no Brasil, a gente vai se dando conta do tamanho da nossa ignorância, do tamanho do nosso desconhecimento, de várias realidades que existem, a respeito de tudo. Então assim, pra mim o ato de ler, o ato da leitura, ele também é um ato de, de certa forma, de humildade, da gente reconhecer o tamanho da nossa ignorância, a respeito de muitas coisas, a respeito da fé, a respeito da história, a respeito das culturas, a respeito da arte, né? Bem, é isso. Espero que vocês leiam, espero que se vocês tiverem oportunidade, vocês leiam, espero que tenham gostado do vídeo, caso tenham gostado aí, fico satisfeito. É isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.